Salve, salve, rapaziada do Integral TV Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo começando aqui pra vocês E é o seguinte, hoje tem uma novidade aqui pra vocês Vou competir aqui há 10 semanas E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal da Integral Médica É isso aí, galera Muscle Contest, Los Angeles O campeonato que eu já competi em 2018 O California State Está programado agora pra 12 de setembro Então é um campeonato que eu gosto É um campeonato que quando eu fui lá E competi nesse campeonato Dele eu trouxe muitas inspirações pro meu campeonato Pra fazer aqui um campeonato amador Então é um campeonato que eu gosto Com certeza vai ser muito bom Espero que realmente aconteça daqui a 12 semanas E que tudo... 12 semanas não 10 semanas, olha eu já aumentando 2 semanas Já nem ia chegar seco É que tudo isso se normalize e tal A gente consiga voar pra lá E competir Então é isso, galera Vocês vão poder acompanhar E hoje vou mostrar pra vocês as minhas refeições Já conversei com o Cris O Cris falou, Rafa, vamos Mandei foto pra ele, mandei vídeo Ele falou, meu, tá ótimo Vamos começar a preparação Sim, ele falou, tá ótimo Mas começou a preparação já bem apertadinho Mas como sempre o Cris gosta de ter espaço Então ele começa a preparação apertada Pra depois no final da preparação Ele aliviar um pouco E não chegar tão sofrido em cima do palco Mas bem condicionado E vocês vão poder acompanhar tudo isso aqui A gente vai mostrar pra vocês aqui Um vídeo por semana Todo domingo vocês vão poder acompanhar A minha preparação Aqui pelo canal da Integral Médica Então é isso aí, galera Espero que vocês gostem Vou fazer aqui hoje Vou fazer aqui agora Minha primeira refeição E vou mostrar pra vocês Porque todos os dias Que eu posto Meu mingauzinho Meu omelete A galera pergunta como fazer Então vou mostrar aqui pra vocês Um segredo de você conseguir Permanecer em dieta Por um longo período Ou seja mesmo Uma preparação Sem sofrer tanto É você deixar ela saborosa Confesso pra vocês Que eu gosto de cozinhar Todo mundo sabe Mas quando a gente chegou lá nos Estados Unidos E eu tive um patrocínio de comida E mano Era muito foda A comida dos caras E eu meio que parei de cozinhar Eu parei de cozinhar E agora eu tô voltando E tô pegando gosto de novo Puta que pariu Estragado Estragado Atenção em cima do negócio agora Abre um copo amor Quanto são? Cinco Agora vai Agora vai E aí agora O que você acha Vai dar certo ou não vai? Vai dar Ah moleque Olha galera Vocês me perguntam o que tempero Eu coloco Chim cherry E sal Só isso E eu tô matinho com cebola ali também Pra dar um gostinho As pessoas têm preguiça de cozinhar Por isso que sofrem na dieta Como aquele frangão Duro Chinelada Já comi várias vezes Esse frango também Com preguiça Então eu não sei o que eu tô falando Mas se você tiver um pouquinho mais de paciência Um pouquinho mais de dedicação Com certeza você vai deixar a sua dieta Muito mais interessante Bom Essa aqui é a proteína Cinco ovos inteiros E agora Vou fazer aquele mingauzinho Especial Que vocês conhecem Para de enlouquecer Não ficou aquela cara assim Apresentável e tal Mas Meu mingau Galera Se liga só Sério Na moral Eu nunca gosto de colocar Uma whey Hidrolisada Ou Isolada No mingau Porque Por questão do sabor Né A gente sabe que Na maioria das vezes Whey isolado Hidrolisado Não tem um sabor muito bom Mas Na moral Esse aqui De morango Sério Sensacional Sensacional Eu tô utilizando Eu comecei a utilizar ele No meu pós-treino Eu também Normalmente Não sou De usar Suplemento de morango Normalmente Chocolate Mas aí Mandaram Esse aqui pra mim Eu acabei experimentando No meu pós-treino Mano Eu gostei tanto Que eu comecei a utilizar Ele no Mingau Também Então Se você tiver A oportunidade Experimenta E me fala Depois Bom galera Eu sei que Muitos de vocês Já sabem Mas eu queria Explicar um pouquinho A diferença Aqui Bem rapidinho Pra vocês Entre o Whey Concentrado Isolado Hidrolisado Bom Basicamente É o poder de filtragem dele Na hora do processo De fabricação O concentrado Ele tem uma absorção Um pouco mais lenta Aproximadamente De 45 minutos O isolado Ele já é um pouco mais filtrado Então ele tem uma absorção Um pouquinho mais rápida Cerca de 20 a 30 minutos E o hidrolisado É o mais rápido É o que tem um poder De absorção mais rápido Ele é o mais filtrado Então em cerca de 15 minutos Ele já é absorvido Pelo seu organismo Então Seu corpo não fica ali Trabalhando pra digerir Por isso Que a gente sempre Que tem a oportunidade De escolha No pós-treino Ou refeições Que você precisa De proteína E aminoácidos Rápidos No seu organismo A escolha sempre É o hidrolisado E cara Sensacional Isso daqui Com sabor Primeira vez Que eu encontro Um hidrolisado Com sabor Sensacional Galera Ontem foi um dia De reunião Lá na Dark Na Integral Médica E já aproveitei Tenho a bolsinha nova Aqui ó Mochila pra treino Pesada Vários compartimentos Um monte de camiseta Essa camisetinha aqui ó Essa é top Feita pro Arnold Classic 2018 Corteleira E eu vou aposentar Essa minha aqui né Bichinha tá sofrida Essas bolsas aqui São muito boas Eu utilizo bastante elas E logo mais Vai tá vendo aí Pra vocês No site da Integral Médica Então Mano Sério Nunca vi uma bolsa Tão grande assim Tá treino Mala de viagem Vai ver umas coisinhas aqui Blusa Camiseta Corteleira 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 Alta Médica E o vaso Corteleira 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 E o vaso Corteleira Corteleira Salve galera, da Integral TV, estamos aqui para um treino de braço hoje, eu e o Rafa, amanhã é dia de descanso, vamos para o interior. Foda aqui, não dá para apoiar aqui, tem que pegar aqui, fica muito longo, mas aí você abaixa mais o tronco, se for pegar aqui embaixo, para não perder aqui nessa falamitude, mas eu gosto de fazer aqui, retinho né, bom galera, estamos começando o treino de braço aqui com tríceps, eu gosto muito de começar o treino de braço com tríceps, porque o tríceps é a maior parte do braço né, e é uma parte que eu preciso evoluir, eu gosto de focar nele, depois a gente vai para bíceps, e às vezes a gente inverte essa jogada aí, começa com bíceps, mas hoje vamos fazer mais ou menos aí cerca de quatro exercícios de tríceps, mais três ou quatro de bíceps? Sim, e aí também é igual o Rafa falou, a gente vê, é mais do dia, a gente hoje está começando por tríceps, tem dias que a gente começa por bíceps, não tem uma regra, e às vezes a gente faz tríceps, todos os exercícios de tríceps e depois bíceps, ou a gente também gosta de ficar intercalando, um de tríceps, um de bíceps, um de tríceps, um de bíceps. Tchau, 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 tchau. Galera, esse exercício de tríceps aqui, a gente foca bastante na parte excêntrica do movimento, então como vocês vão perceber aqui, a gente não está levando tríceps até a contração máxima, mas a gente está alongando o máximo, né tio? A gente vê que aqui o Rafa controla na fase negativa do movimento, ele não perde a conexão com o músculo na fase negativa, e ele não faz a extensão total, ele deixa o músculo alongar totalmente, mas ele não faz a extensão, no primeiro exercício a gente fez a extensão total, aqui não, aqui a gente fica em umas repetições mais curtas. mano, vamos, vai, deixa o chico, deixa o chico, deixa o chico, Vamos. Bora. Ah, deu. Cê é louco. Cê é foda, velho. Pô, mano, porra que falha, isso aqui já era, velho. Aqui, a gente faz uma estratégia tentando alinhar os eixos articulares, que é o ombro, o cotovelo e o punho. Só que com o tanto de massa muscular que o Rafa tem, a gente não consegue deixar eles alinhados. A gente mantém o corpo pra fora. Não tem como. O máximo consegue isso aqui. E aí a gente meio que adapta pro Rafa esse exercício. Não fica em alinhamento os eixos articulares, mas a gente consegue... Ficar o mais próximo do alinhamento possível. Usar essa estratégia pra como se ele estivesse nesse alinhamento. Só não apoiar aqui, ó. Boa, vai. Agora. Vamos. Só não. Vamos. Vai. Vocês veem também que aqui o Rafa não fica usando a força elástica no final do movimento. Ele para e tira a força do zero. Toda hora ele tira a força do zero. Todas as reflexões. Vamos. Um. Vai. Mais. A gente pega a W. A W já tira essa dor do seu punho. Tenta jogar mais pra trás aqui, ó. Na cabeça. Aí. Aí, ó. Deixa cair. Vamos. O braço tá... Porra! Vai fazer supino? Caralho, velho. Vamos ver. Vai jogar aqui, ó. Pra trás da cabeça. Vamos. Tio. Vamos. Isso aí é quando o cara tá na doideira O cara tá louco, o cara quer fazer meu exercício Vamos Vamos Vai Vai, vai Chato? Vai, vai Bom, galera, começamos agora o primeiro exercício de bíceps Rosca alternada, bem concentradinha, bem na excêntrica, na concêntrica Pra conectar a musculatura E depois a gente vai fazer provavelmente um no cabo Que mantém a tensão o tempo todo Depois provavelmente um na barra E a gente vai finalizar talvez com o martelo Já entrando em foco no braquial antebraço Porque você tá precisando Bora Bora Boa Cinco Quatro Três Dois Vai Bora Vamos Concentra Concentra Vai Vai Aí Vamos lá, vamos lá. Galera, para finalizar aqui agora o treino de bíceps, estamos fazendo aqui uma fosca o martelo no cabo para manter a tensão e também pegar um pouco do braquial, já deu um pump no braquial, fortalecer o braço porque estamos remando pesado, nosso segundo treino de dorsal semana passada, essa semana foi remada com 4 discos cada lado e se não tiver com o antebraço firme, fode tudo, se você não tiver com o seu antebraço fortalecido, como a gente trabalha com muita carga e a gente usa strap, você diminui a ação do antebraço e acaba indo para o tendão do bíceps, então a gente vê quem rema muito pesado fica com dor no cotovelo, aqui perto do cotovelo que as vezes o tendão chega a inflamar e aí você faz uma sessão com o fisioterapeuta e vai desinflamando ele, mas é isso galera, vocês acompanharam aí semana passada o meu primeiro treino no Brasil né, e essa aqui a gente está entrando na segunda semana agora, é a primeira vez que eu estou treinando braço, meu, dentro de 4 meses aí, é meu primeiro treino de braço dentro das últimas 4 semanas, então a gente ainda está num processo de regeneração, mas semana que vem... para ele né, na cabeça dele, ele está no regenerativo, eu estou me matando aqui, depois de uma semana do regenerativo dele, eu estou precisando de uma semana de regenerativo, porque está foda. Está foda tio? Foda. Não, mas é que a pegada que a gente estava lá fora, estava muito foda, então a gente vai trazer essa pegada para cá, mas precisa condicionar primeiro né, a gente estava lá numa condição muito foda, uma resistência física ali muito foda, porque estava vindo de um longo período né, agora é como se tivesse recomeçado tudo, mas devagar já é... Vamos! Vamos! Conceita! Porra mano! O primeiro treino tem que dar uma... Salve galera, treino finalizado, se vocês gostaram do treino, se vocês gostaram do treino, quer estar acompanhando os treinos do Rafa, com técnicas, a gente explicando um pouco mais o que a gente está fazendo, curte aí, deixa o comentário, tamo junto! Isso aí rapaziada, muito obrigado aí por acompanhar até o final, vou tomar meu shake aqui, de isolado, 4 scoops, para casa, descansar, isso aí, tamo junto, até o próximo!